Vamos retomar a deliberação do item 11 da pauta. As centrais geradoras eólicas apresentadas no quadro 1 foram autorizadas a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica por meio de portarias do Ministério de Minas e Energia, com a obrigação de comercializar a energia gerada nos leilões de energia de reserva, o leilão número 3, o leilão de 2011 e o leilão número 5 de 2013, com início de suprimento definido para 1º de julho de 2014 e 1º de setembro de 2015, respectivamente. Então, nós temos aqui listadas as usinas do Complexo Punaiu Baleia e a do Complexo Famosa. Na 22ª Reunião Público Ordinária de 2016, foi realizada em 21 de junho, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o requerimento de providência cautelar interposto pelas empresas Energimp e Tecnera, tendo em vista a decisão sobre o mérito dos respectivos processos. Então, indeferiu os pleitos apresentados pela empresa Furnas e Fipe Caixa Milão, comercial mineira e as empresas listadas, de alteração dos cronogramas das usinas citadas, e não reconhecer a excludente responsabilidade pelo atraso na implantação de citados empreendimentos. E essa decisão foi consubstanciada no despacho 1658, de 21 de junho de 2016. Inconformadas, as interessadas interpuseram o pedido de reconsideração, examinados na 27ª Reunião Público Ordinária, que foi realizada em 26 de julho de 2016. Na ocasião, a diretoria colegiada conheceu dos recursos e, no mérito, negou-lhes provimento. A decisão foi consubstanciada no despacho 1974, de 26 de julho de 2016, e a diretoria colegiada determinou ainda que a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração instaurasse processo administrativo para executar as respectivas garantias de fiel cumprimento e aplicar as penalidades contratuais. Em razão de suscetivos atrasos verificados na implantação dos empreendimentos, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração instaurou os processos administrativos punitivos e lavou os termos de intimação citados, todos de 15 de fevereiro de 2017, com a proposta de revogar as autorizações para implantar e explorar as centrais geradoras eólicas citadas, com a par no artigo 11, inciso 1º da Resolução 63. Na 14ª reunião de 2017, que aconteceu no dia 25 de abril, este colegiado sobrestou a decisão quanto aos termos de intimação até a realização do então mecanismo de descontratação de energia de reserva, que foi lançado pelo Poder Concedente e disciplinado pelo Decreto 9019-2017, cujas diretrizes foram estabelecidas nas portarias do Ministério de Minas e Energia citadas. E essa decisão foi consubstanciada nos despachos 1131 e 1132, publicados no Diário Oficial da União, em abril de 2017. Depois de instaurados e instruídos os respectivos processos administrativos, a SCG, mediante a nota técnica 484, de 1º de julho de 2017, analisou os casos e os encaminhou para a deliberação da diretoria. Na 23ª sessão de sorteio público ordinária de 2017, realizada em 12 de junho, os processos foram distribuídos a essa relatoria. E na 46ª reunião de 2017, que foi realizada em 5 de dezembro, a diretoria de Danel, nos autos do processo 48500-023-51-2017-05, homologou o resultado do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017, cujas diretrizes foram estabelecidas pelas portarias 151 e 200, ambas de 2017. extinguiu as outorgas de autorização dos empreendimentos detidos pelas proponentes vencedoras e rescindiu, sem aplicação de multa recisória, os contratos de energia de reserva vinculados atrás de empreendimentos. E dessa decisão resultou em missão do aviso de homologação correspondente e da resolução autorizativa 6738. A SCG, por meio de memorando de número 43, de 28 de fevereiro de 2018, verificou que as autorizações das usinas constantes da tabela 1 desse voto, com exceção da eólica famosa 1, foram todas revogadas pela resolução autorizativa 6738 e os respectivos contratos de energia de reserva foram rescindidos, sem sanções administrativas, nos termos previstos no edital do mecanismo competitivo de descontratação. Em outras palavras, senhores diretores, daquelas usinas listadas na tabela 1, todas foram exitosas no instrumento do mecanismo de descontratação de energia, à exceção da usina eólica famosa 1. Então, a autorização da eólica famosa 1, objeto da portaria 315, por sua vez, ela foi revogada pela resolução autorizativa 6690, de 2017, e como resultado da análise do processo administrativo punitivo, que implicou a emissão do termo de intimação. E, diante disso, a SCG recomendou manter o disposto da nota técnica 484, que concerne aplicar a multa, titulada outorga de 5% do investimento declarado EPE, e suspender por dois anos o direito da titulada das outorgas, suas controladas, coligadas e controladores direto de contratar ou participar de citação promovida pela ANEL, é o relatório. A assentação oral representando a central geradora eólica famosa 1SA será feita pela senhora Valéria de Souza Rosa, a quem convido para fazer uso da palavra. Primeiramente, bom dia a todos os diretores, senhores e senhoras presentes. Agradeço desde já a concessão da palavra. E, como bem relatado pelo diretor André Pepitone, os processos pautados para a deliberação hoje acerca de eventuais sanções e penalidades, as eólicas relatadas na tabela, das 17 relatadas, apenas a eólica famosa 1 não logrou este em descontratar por meio do mecanismo. Diante disso, a gente entende que não há que se fazer um julgamento associado dos casos, tendo em vista que agora se inserem em contextos fáticos diversos. E, com isso, a gente requer a retirada de pauta dos pleitos da eólica famosa e eventual aplicação de penalidades, tendo em vista que há que ser analisada de forma individualizada neste caso, neste momento, ante a descontratação por todas as outras centrais eólicas. Há demais, além disso, acaba de ser distribuído para a relatoria também do excelentíssimo diretor André Pepitone, o processo 48.500.004556 de 2011, dígito 21, foi distribuído por sorteio ontem e que também versa acerca da aplicação de penalidades à central eólica famosa. Então, tendo em vista a necessidade da agência de privilegiar a segurança jurídica e regulatória, a gente requer a retirada de pauta da análise de aplicações de sanções à eólica famosa 1. Contudo, caso não seja esse o entendimento desta diretoria, a gente requer que sejam privilegiados os princípios afetos ao poder sancionador por parte da administração pública, quais sejam proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. Então, para essa análise de aplicação de penalidades à eólica famosa 1, a gente roga que seja observado que a eólica famosa 1 foi impactada, assim como diversos outros agentes do setor, com a derrocada financeira e econômica e fortuita da WPE, a principal fornecedora de aerogeradores da eólica famosa 1, que seja considerado o histórico de um dos principais players do setor, que é acionista da eólica famosa, qual seja a Furnas Centrais Elétricas. Então, está muito claro que não se trata de um aventureiro. Em verdade, ele encontrou dificuldades na implantação do empreendimento diante de fatores e circunstâncias que não dependiam da sua atuação enquanto empreendedor diligente que é, e isso é facilmente verificável nos processos administrativos em trâmite nessa agência. Com isso, a gente pede que seja feita, de certa forma, uma analogia isonômica das penalidades aplicadas aos demais empreendimentos que lograram êxito em descontratar por meio do mecanismo de descontratação, que são muito mais amenas aquelas citadas na nota técnica da SCG. Então, a gente requer que sejam estes princípios privilegiados, caso não seja deferida a retirada de pauta para uma análise a posteriori, com o detalhamento e contemplando também a instrução do processo ainda pendente, que também vessa acerca de aplicação de penalidades, qual seja esse citado na minha sustentação, o 48.500.004556.2011.21, sorteado ontem para a relatoria também do doutor André Piptoni. Nesses termos, a gente pede deferimento. Obrigada. Obrigado. Quanto à retirada do processo, você entende que não é o... Bom, então, eu entendo que não é necessário, senhor diretor-geral, pelo seguinte. Primeiro, a gente está analisando a extinção de uma outorga de um empreendimento que não está empreendendo. Essa análise está muito bem consolidada desde lá de trás. Ela foi interrompida em função do mecanismo de descontratação. Como essa usina não logrou o êxito do mecanismo de descontratação, retomou-se a análise que já está por demais consolidada, não exige nenhuma reflexão adicional. E o outro ponto alegado pelo representante da parte para a retirada de pauta, que ontem foi distribuída a minha relatoria, que é que nós estamos extinguindo a outorga e, na sequência, tem que se extinguir o CER. Mas uma coisa não guarda relação com a outra. São dois movimentos completamente independentes. Então, não identifico razões para a retirada do processo de pauta. Procuradoria. Aqui trata-se de aplicação de penalidades contratuais a serem impostas a centrais geradoras eólicas em razão de descumprimento de cronogramas de implantação dos empreendimentos. E, com relação aos empreendimentos que tiveram êxito no mecanismo de descontratação, a Procuradoria entende que houve perda superveniente de objeto. No tocante ao empreendimento que não foi descontratado, permanece o poder dever da agência em aplicar as sanções contratuais, devendo, logicamente, ser observado o direito contraditório e ampla defesa bem como a devida adequação da dosimetria e a culpabilidade do agente. Bom, a resolução autorizativa 6738-2017, em decorrência da homologação do resultado do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva de 2017, extingue as autorizações referentes às centrais eólicas, ou seja, daquele grupo de 17, extinguiu a outorga de 16, sem aplicação de multa recisória, os contratos de energia de reserva vinculados a tais empreendimentos nos termos previstos no edital do mecanismo de descontratação e nas portarias do Ministério 151 e 200, ambas de 2017. E essa aqui foi uma condição excepcional facultada pelo poder concedente, ou seja, a gente não tem como administrativamente adotar as mesmas condições desse mecanismo no nosso processo administrativo, são assuntos diversos. O mecanismo tinha lá a sua situação, o processo administrativo segue seu rito. Então, como não logrou êxito no mecanismo, então agora a gente dá sequência ao processo administrativo. Então, por essa razão, os processos de aplicação de penalidade e execução de garantia de fiel cumprimento referente às usinas devem ser arquivados por perda de objeto, com base no artigo 52 da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, bem como no artigo 14, Resolução 273, de 10 de julho de 2007, que disciplinam esse processo administrativo na ANEL. Quanto à eólica famosa 1, que foi a única que não logrou êxito no processo, a tabela 2 apresenta as informações relativas à garantia de fiel cumprimento apresentada pela autorizada. Então, tem uma apólise da seguradora J. Malusselli no valor de R$ 4 milhões, aproximadamente, com vigência até 31 de outubro de 2018. Ressalto, senhores diretores, que o processo administrativo foi instaurado por determinação da diretoria colegiada depois de constatado o descumprimento ao cronograma de implantação da usina e revogada a respectiva portaria. Dessa forma, verifica-se que foi cumprido o previsto no edital do leilão nº 3, 2011, haja vista que foi instaurado o processo especificamente para executar a garantia e assegurado ao interessado contraditório e ampla defesa. No exercício do direito ao contraditório e ampla defesa, a interessada argumentou em síntese que a usina estava concatenada com a entrada em operação das instalações de transmissão da subestação Mossoró 4, que tinha previsão para a operação comercial em julho de 2018, que a recuperação judicial da WPE era fato imprevisível e de consequências incalculáveis, merecendo o tratamento particular da ANEL. E, de fato, era um fato imprevisível, esse tema já foi analisado no âmbito de outros processos, não é caso de excludente responsabilidade, mas, de fato, é sensível que também não foi o empreendedor que deu causa, ficou sujeito e foi prejudicado pela recuperação judicial da WPE. E a alteração do cronograma, caso tivesse sido deferida pela agência, possibilitaria a conclusão das negociações com o novo fornecedor, viabilizando a implantação dos parques no primeiro semestre de 2018. Então, por considerar a participação sem êxito na interessada do mecanismo de descontratação da energia de reserva e a revogação da autorização da usina pela resolução 6.690, de 2017, entende-se que os argumentos apresentados na manifestação prévia pela interessada se encontram superados e não merecem ser acolhidos. Agora, registre-se aqui também que o próprio mecanismo de descontratação de energia de reserva, para simular uma competição, não permitiria que todos que tivessem o intento de descontratar, descontratassem. Pela própria concepção do mecanismo, alguém ia ficar de fora. Então, esse grupo com 17 empreendimentos, pelo próprio processo de descontratização, um ficou de fora, que foi a famosa 1. Não é porque o empreendedor não quis descontratar, ou o mecanismo levava a isso. Considera-se, portanto, adequada às possíveis sanções aplicáveis interessadas pelos cumprimentos às respectivas obrigações editalícias. Logo, cabe ao órgão regulador fixar a dosimetria adequada para aplicar as penalidades. Os itens 17.1 e 17.2 do edital determinam que, sem prejuízo da execução das garantias, os descumprimentos a qualquer condição estabelecida no edital ou na outorga, possibilitará a ANEL, nos termos do artigo 81, 86 e 87 da lei 8666 de 93, garantido o contraditório e ampla defesa, aplicar às adjudicatárias as seguintes penalidades, advertência, multa e suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por até dois anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou for promovida a reabilitação na ANEL. Então, no caso, senhores diretores, pode-se ponderar, com base nos argumentos apresentados pela SCG na nota técnica 484-2017, bem como no processo de revogação da autorização, que houve inobservância aos compromissos firmados pela interessada, o que acarretou prejuízo ao setor de energia elétrica, mas que não indicam nem comportamento oportunista, nem descumprimento aos compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada, não configurando, portanto, má-fé ou inidoneidade. Dessa maneira, a SCG recomendou que fosse aplicada às interessadas, multa correspondente a 5% do investimento declarado EPE, quanto à habilitação da usina, e suspensão por dois anos do direito da interessada, da controlada, das coligadas e das controladoras, de contratarem ou participarem de licitação promovidas pela ANEL. A superintendência apontou que a eventual suspensão do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL fosse também imputada à respectiva sociedade controladora direta da interessada, possibilidade analisada no parecer 124-2017, 4 de abril de 2017, da Procuradoria Federal. Ocorre que o parecer 124-2017 não impõe a imputação da penalidade às controladoras diretas, mas não somente em forma quanto à possibilidade de, diante da constatação de eventual abuso de direito, se estender a penalidade aos respectivos acionistas controladores. No caso, como a SCG, na nota técnica 484-2017, não identificou o abuso de direito por parte das controladoras, mas, ao contrário, reconheceu que não houve má-fé ou comportamento oportunista de descumprimento de compromissos firmados com a administração pública de forma deliberada, não é, pois, o caso de desconsiderar a personalidade jurídica da interessada e aplicar a suspensão do direito de contratar ou participar de licitação promovida pela ANEL também leva a isso às controladoras diretas. Tal suspensão, portanto, deve ser aplicada, no entendimento da relatoria, apenas à central eólica famosa 1SA. Ademais, verifica-se que, por meio do mecanismo competitivo de descontratação de energia de reserva, 3 das 4 centrais eólicas do complexo famosa foram descontratadas. E da controladora seriam as outras 13 remanescentes. Então, dessa forma, por considerar as regras expostas no edital do leilão, as recomendações da SCG e as práticas usuais de dosimetria utilizadas na ANEL avalia-se como adequada e razoável as demais recomendações da superintendência. E aqui, só para frisar, senhores diretores, até dependendo do que foi colocado na sustentação pela parte, que a derrocada da WPE, em que pese não seja excludente de responsabilidade, isso não é dúvida, já é assunto pacificado aqui no colegiado, entretanto, não foi a empresa que deu causa, ela foi vítima do processo que a prejudicou. E depois, o mecanismo competitivo, pelo próprio caráter competitivo da descontratação, obrigatoriamente deixaria empreendimentos de fora. Então, a empresa participou com o universo de 17 empreendimentos e contratou 16. Tinha o intento de contratar 17, mas não foi possível pelas próprias regras do processo. Então, nesse sentido, e a partir de tais argumentos que constam nos processos citados, volto por arquivar por perda de objeto aqueles processos em que logrou-se êxito a participação no mecanismo de descontratação de energia. Então, todos esses listados, os 16, que tratam da aplicação da penalidade da execução de garantia de fiel cumprimento referente às centrais geradoras eólicas citadas, e aplicar multa à central eólica famosa 1, o equivalente a 5% do valor do investimento declarado à empresa de pesquisa energética para implantar a central geradora eólica famosa 1, suspender por dois anos o direito da central eólica famosa 1 de contratar ou participar de licitação promovidas pela ANEL, e aqui pelos motivos que eu já expliquei, não estender isso aos seus controladores. E essa não é a mesma decisão tomada no colegiado nesse sentido, a gente já teve uma decisão anterior nesse sentido. executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada no item B, em caso de inadimplemento, e liberar a respectiva garantia de fiel cumprimento, caso confirmado no integral pagamento da multa aplicada no item B. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, na verdade, eu particularmente tenho uma dúvida com relação à extensão ou não dessa sanção de proibir contratar com a ANEL durante dois anos. Eu não pretendo aqui, com a discussão, exaurir esse assunto, porque é um assunto bastante controverso, bastante complexo, porque, de fato, se aplicar só uma SPE, isso não tem efetividade nenhuma, porque uma SPE, uma empresa, uma controladora, pode construir uma outra SPE e aquela restrição fica com alcance extremamente limitado. Mas, por outro lado, não pode, eu concordo, estender a toda a cadeia societária de uma maneira indistinta. Aliás, está em curso exatamente uma discussão em torno disso, até porque no colegiado a gente não tem adotado um procedimento uniforme. Não precisa ser necessariamente uniforme, porque cada caso pode ter uma situação na linha do parecer da Procuradoria. Mas, assim, eu acho que é uma questão que eu não queria deixar de fazer o registro, apesar de até conseguir acompanhar o encaminhamento do relator nesse caso, mas não queria aqui formar jurisprudência. Eu não estou aqui concordando de que essa condição tem que ser limitada apenas ao agente, o concessionário, o autorizado, e que, para estender para outros, precisaria de caracterizar essa situação aqui comentada no parecer. Então, é um assunto que está em curso, uma discussão, um debate entre as áreas envolvidas, certamente envolvendo a Procuradoria, as áreas de fiscalização, de concessão. Eu acho que quando esse assunto, e já precisa agilizar esse processo estiver maduro, eu até sugeri que conversasse com outras instituições fora da ANEL, tipo CVM, tipo outras instituições que aplicam esse tipo de penalidade, CGU, TCU, para ver como é que sustenta melhor essa análise da extensão dessa penalidade. Então, quando cumprir essa etapa, certamente será debatido no âmbito das áreas com a diretoria, para a gente formar uma convicção em torno de como caminhar com esse tipo de sanção e buscar uma uniformidade na prática dessa decisão desse tipo de sanção. Então, eu acho que, assim, também não vejo aqui necessidade de interromper todos os processos para alcançar esse objetivo. Então, só o que eu queria reforçar aqui é a ressalva de que isso aqui não pode ser entendido, na minha perspectiva, na minha visão, como um precedente a ser usado para todos os casos. Isso é uma questão que está em análise para formar, pelo menos de minha parte, a minha melhor convicção. Mas, no caso concreto, eu acho que, na falta de uma conclusão desse trabalho, respeitando a análise que foi feita pelas áreas, procuradoria e o próprio relator, eu, no caso concreto aqui, não tenho nenhuma objeção em acompanhar essa sugestão aqui, porque, senão, iria interromper o processo por uma questão que ainda estamos construindo. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também com essa observação que eu fiz, com essa ressalva, eu voto com o relator, no sentido, então, ele proclama que a diretoria, então, decidiu, no sentido, então, de arquivar por perda de objeto, os processos relacionados, né, que diz respeito a esse conjunto de 16 empreendimentos, que tratam da aplicação de penalidade e da execução de garantia de fiel cumprimento, referente a centrais geradoras eólicas Bom Jesus, Cachoeira, Pitimbur, São Caetano, São Caetano 1, São Galvão, Camaúba 1, Camaúba 2 e 3, 4, não, desculpa, Camaúba 3 e Camaúba 4, Cervantes 1, Cervantes 2, Punau, Pau Brasil, São Paulo e Rosada. Também por aplicar multa a centrais eólica famosa 1, S.A., equivalente a 5% do valor do investimento declarado à EPE para implantar a central geradora eólica famosa 1. E também por suspender por dois anos o direito das centrais eólicas famosa 1 de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL. Executar a respectiva garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para quitar a multa aplicada no item B em caso de inadimplemento do agente. E, por último, liberar a respectiva garantia de fiel cumprimento caso confirmado, ou na medida que for confirmado, integrar o pagamento da multa aplicada no item B dessa decisão. Próximo item.